Onde, Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. É isso aí, a partir de agora mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar, hoje 27 de janeiro de 2023, queridão. É isso aí, queridona. Bora na sua hora de almoço com as informações do esporte aqui no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você é meu amigo, minha amiga, tá construindo, tá reformando, da base ao acabamento, você tem a Cogil aí à sua disposição, com o melhor em materiais para construção e acabamento, preço acessível, preço justo, tá bom? E aquela entrega daquele jeito, né Mari? Rapidinho. É isso aí, entrega super rápido para você não precisar parar a obra, viu Gabs? E aí, ó, entrega rápida, qualidade no produto que você vai comprar. E aquele jeitinho de pagar facilitado é só na Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Tu passa lá, conversa com um dos atendentes, tem uma equipe enorme lá para te receber e te dar todas as informações que você precisa. É isso aí, menina. Cogil Materiais para Construção e Acabamento é o braço direito, é o melhor suporte para a sua construção ou a reforma, queridão. É isso aí. E a partir de agora, vamos juntos trazer para você todas as informações do esporte aqui no nosso programa. Combinado, Mari? Combinadíssimo, Gabs. Estou preparada já, viu? É isso aí. Vamos começar falando da Supercopa do Brasil. É isso mesmo. Dois anos depois de uma final eletrizante em 2021, Palmeiras e Flamengo se reencontram no estádio Mané Garricha, em Brasília, para decidir a Supercopa do Brasil. A partida deste sábado será mais um capítulo da rivalidade entre os times que dominam o futebol brasileiro e sul-americano nas últimas temporadas. Um dos segredos para os clubes permanecerem no topo é a manutenção da base em meio às perdas para a Europa. O Everton, Gomes e Dudu, do Verdão, e a Rascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, do Rubro Negro, despontam como possíveis protagonistas. A bola rola às 16h30, ou seja, 4h30 da tarde de sábado. Dos 16 jogadores que entram em campo naquela decisão de 2021, 10 permanecem no Palmeiras, uma base titular que vem vencendo títulos atrás de títulos. Por outro lado, se o Palmeiras segue com o Abel Ferreira, foram várias as mudanças no comando do Flamengo desde então. Rogério Senne deixou o clube em julho. Renato Gaúcho, Paulo Souza e Dorival Júnior estiveram no cargo desde então, com o Vitor Pereira assumindo a função no dia 1º de janeiro, viu, Gabs? Pois é, mais um jogão, né, Mari? Pois é, eu também acho, viu? Eu só não concordo muito nisso aqui, naquela hora que o Daniel puxa um pouquinho, né? Fala que são os dois maiores e com os melhores resultados. Há controvérsias, mas... É, isso aí. Que horas é o jogo? É às 16h30 no sabadão. É, isso. É 4h30 da tarde sábado, viu, Gabs? Vai ser um jogaço. Flamengo e Palmeiras. A gente vai pegar fogo esse negócio, viu? Pois é, né? Palmeiras foi campeão de... foi campeão já, o Flamengo também campeão. São dois grandes campeões aí, né, do Brasil. São dois times de ponta aí, como se diz. Isso. Atuando em alto nível no futebol brasileiro, né? E Flamengo e Palmeiras, gente. Qual que será o resultado disso, Mari? Eu não sei, né? Mas eu sou corintiana, a minha obrigação é torcer para o Flamengo. Não posso torcer para o Palmeiras. Mas eu creio que o Flamengo vai ganhar esse grande clássico aí, viu? Pois é, olha, eu acho que os dois lados têm grandes chances, viu, Gabs? Eu acho que vai ser um showzão de bola e quem vai ganhar, na verdade, somos nós que vamos assistir tudo isso. É verdade, é isso aí. Principalmente quem não torce para nenhum dos dois, porque aí você assiste tranquilão ali, ó. Só vendo as jogadas lindas, né? Porque tem muita gente boa nesses dois times. Vai ser um show de bola, viu? É isso aí. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Você já sabe onde vai ser o jogo, Mari? Pois é, tá falando aqui, olha, que vai ser no Mané Garrincha, lá em Brasília, viu, Gabs? Ah, tá. Vai fazer aquele deslocamento dos dois times, daí vamos para Brasília, então. Isso, pega um time do Rio e outro de São Paulo e joga em Brasília. É, faz aquele encontro lá, né? Isso, é isso mesmo. Será um jogão de bola? Eu que não sou bobo nem nada, lógico que eu vou assistir, viu? Eu também, vou assistir com certeza. É isso aí, deixa eu trazer uma informação aqui, ó. Romarinho elimina CR7. Oi! Como é isso, Gabriela? Como assim, gente? É isso aí, o Aulí Itirad venceu o Alnácer de Cristiano Ronaldo por 3x1 na tarde desta quinta-feira. E eliminou o clube da Supercopa Saudita. Romarinho, velho conhecido da torcida corintiana ou dos corintianos, foi o autor de um dos gols da equipe vitoriosa. Com o resultado, o time de CR7 dá adeus ao título. O Aulí Itirad vai enfrentar o Al-Faira na grande final. Já o Alnácer enfrenta o Aulí Hau, é isso aí, na disputa pelo terceiro lugar. O grande nome do confronto, Omari, mesmo com o craque português em campo, foi o Romarinho. O que eu falei pra você, que é o velho conhecido da torcida corintiana. O brasileiro marcou o primeiro gol da partida e ainda deu uma assistência para randalar, ampliar a vantagem do Aulí Itirad. Então, do outro lado, o CR7, o Cristiano Ronaldo, fez uma partida discreta, longe do que se espera quando imagina o ganhador de cinco bolas de ouro em ação. CR7 teve apenas uma chance de gol em todo o confronto. Quanto aos 42 minutos do primeiro tempo, após o cruzamento, o craque subiu, cabeceou firme, mas o goleiro brasileiro Marcelo Groi fez boa defesa. Além de Romarinho e Groi, também atuam pelo Aulí Itirad, os brasileiros Bruno Henrique, Espalmeiras e Igor Coronado, que nunca jogou por um time brasileiro ou algum time do Brasil. Ou seja, a gente estava esperando tanto do CR7, a gente ainda comentou sobre esse jogo, falamos, nossa, vai ser um show de bola. Ele vai passear ali no campo, mas não contávamos com astúcia do Romarinho, Gabi. Por que fazestes isto, Romarinho? Não contávamos com minhas astúcias. Siga meus bons. E aí foi, o Romarinho foi lá, então ganhou do time do CR7 de 3x1 ainda, hein, Gabi? Pois é, Mari. A gente tendo em vista ali que o time do Alnácer, lá do Cristiano Ronaldo, não tem grandes jogadores de destaque, assim, né? Joga o Cristiano Ronaldo e um brasileiro, que eu não vou me lembrar agora o nome dele, que jogam nesse time, que são bons de bola. Agora, o restante ali, nem tanto assim. Então, claro que o CR7 é um jogador de ponto, de alto nível, mas não consegue fazer, levar o time nas costas sozinho, né? É verdade. Do outro lado tinha o Romarinho e também o goleirão brasileiro, né? Do outro lado tinha aí os brasileiros, o Igor Coronado, tivemos o Henrique, né? O Bruno Henrique, ex-jogador do Palmeiras. E além do goleirão que você está falando, que é o Marcelo Groi. É isso aí, que pegou ali, defendeu a cabeçada no CR7. Opa, opa, não venha, não venha pra cima de moar, viu, CR7? Aqui não, bebezão. Aqui não, bebê. Outro lugar, outro dia, né? Então, CR7 não passou na primeira prova, no primeiro teste. Não, Mari, é isso aí. É isso mesmo, ficamos com o Romarinho, mas também saiu de onde, né? Pois é, né? Timão, pô. É isso aí, Daddy Boy. Por que você não colocou mais informações do Romarinho aí no Corinthians, hein, rapazão? Ai, ai, ai. E aí, chegou a hora de falarmos dos times mineiros, Gabi? Sabe de quem? Sabe de quem? De quem que é o primeiro, será? Do Galolololão da Massa. Vamos lá. Opa, tem as informações do Galo, do Atlético Mineiro, aqui, ó, no nosso Onda Esporte. É isso mesmo. Vamos falar do Galo, então. Vamos lá, Gabigol. O CEO do Atlético, Bruno Muzi, revelou nesta quinta-feira, ontem, dia 26, que a Arena MRV está prevista para ser inaugurada em agosto deste ano. O novo estádio do Galo fica localizado no bairro Califórnia, em Belo Horizonte. Muzi comunicou em coletiva que o desejo do Clube Elvinegro é ter todas as principais questões resolvidas ainda no primeiro semestre de 2023. Entre elas estão a inauguração da Arena MRV, a definição da SAF, a formação da Liga de Clubes Brasileira e a venda do Shopping Diamond Mall. Abre aspas, o primeiro evento oficial da Arena e eu estou mantendo no dia 25 de março, mas as outras datas em função das dificuldades eu estou avaliando. Quando tiver uma data de artista, eu quero priorizar para poder acomodar as demais. Isso pode acontecer de fato, mas será tudo no primeiro semestre, viu? Fecha aspas. Destacou o CEO, Bruno também explicou o entrave do Atlético para fechar os shows inaugurais na Arena MRV. Segundo o CEO Alvinegro, a alta demanda de apresentações no período pós-pandemia de Covid-19 causou uma grande valorização nos cachês de artistas internacionais. A obra da Arena está chegando aos momentos finais. Em todos os setores do estádio, chama atenção a boa condição de visibilidade para o torcedor. Nos assentos mais próximos, os atleticanos ficarão muito próximos ao gramado. A distância mais curta para as linhas será de 10,5 metros. Dentro da arena, nos corredores, predominam as cores cinza e preto. A tonalidade mais escura, inclusive, foi inspirada no Mercedes-Benz Stadium, da casa do Atlanta Falcons, time de futebol americano que disputa a NFL. Os banheiros são de fácil acesso e, diferentemente do Mineirão, todos os bares terão vista direta para o campo. O Galo já comercializou 4.800 cadeiras cativas. Um novo lote será aberto com valores na casa dos 45 mil. Nesta nova cota, o Clube Mineiro subiu os preços e diminuiu as opções de parcelamento. Pois é, Mari. Está aí o Atlético com esse estádio maravilhoso. Vários amigos meus já passaram ali na porta do estádio e falaram para mim, Gabriel, o negócio é gigantesco mesmo. Está aí o Galo investindo alto com seus parceiros e também já prevendo uma data de inauguração, né Mari? É isso mesmo, mas tudo isso tem que ser resolvido ainda. A gente falou aqui, olha, tem algumas coisas. Primeiro que esses shows internacionais que eles querem fazer uma inauguração digna de uma arena do tamanho que vai ser a do Galo, né? Então vai precisar abrir uma data aí para algum show internacional. Segundo a história da SAF também, né? Que eles têm que resolver formação da Liga de Clubes e também tem a venda do shopping que eles estão aí, né? Lutando, a gente já falou várias vezes dessa venda do Diamond Mall e tudo mais, mas achei muito bom a ideia deles fazerem todos os bares que dá para você ver o jogo, Gabs. Porque a pessoa está lá, né? Pega a fila, quer comprar uma cervejinha, perde um montão do jogo. É isso aí. O que eu estou sabendo também, Mari, é que em vários setores lá da Arena MRV vai ter umas telas de TV para você não perder o jogo nem um instante. Então você, ó, saiu da arquibancada ali, você vai entrar num setor ali de bar ou que seja de restaurante ou de alguma loja, está lá passando o jogo para você ver. E aí ainda tem esse fato que você pode estar ali num bar e não perder nenhum lance da partida que estiver acontecendo, né? Porque vai estar tudo ali panorâmico para você poder estar acompanhando lá o seu time do coração, não é? Legal. É isso mesmo. E está falando aqui que os banheiros também são de super fácil acesso, ou seja, melhorou para todo mundo, né? Vai melhorar para o Atlético, que vai ter a casa deles ali. Pelo jeito vai ficar muito bonito, a gente falou aqui das cores e tudo mais. Muito bem pensado. E nós esperamos também que tenha uns showzinhos aí para a gente poder ir ver, né? Que a gente gosta. Outra coisa que eu preciso saber, que está faltando aqui, cadê o tropeiro? Vai ter o famoso tropeiro? Porque todo mundo que vai no Mineirão fala, você tem que comer o tropeiro do Mineirão. Agora precisa de um tropeiro da MRV. Na MRV vai ser um frango caipira, né? Do pescoço pelado. Vai ser galo? Vai ser galo na panela aí, ó. É que eu estou sabendo, né, Danielzinho? Ai, ai, ai. Um sopado de frango. É o bom que a gente pode falar por enquanto que ele não tem como vir aqui, né? Depois ele chega aqui e mata a gente, mas tudo bem. Mas que bom que o pessoal tirou aí uma ideia, né? Uma inspiração lá do Mercedes-Benz Stadium, que é um lugar fantástico, sensacional, viu, Mari? Que bom, que bom, cara. Ficou muito bacana. A estrutura está ficando muito show de bola mesmo aí. Parabéns para o galão da massa que vem aí com a sua casa aí, ó. Eu ia falar um outro nome aqui, mas não posso falar. É isso mesmo, pessoal. E, ó, a casa do galo, onde será que fica? Não sei não, viu? É isso mesmo. Podia, ó, fica a dica aí. Chama o Bruno Mars para abrir esse estádio. Boa, hein, Mari? A gente está querendo assistir um show dele, né, Gabs? Lógico. Poxa. É, o Bruno Mars, um Black Eyed Peas. É, boa. Essa galera aí que vai dar boa. E é isso aí. Ô, Mari, então, ó, inauguração prevista para quando que você falou aí do Campo do Galo? Só um minutinho aqui, peraí, peraí, peraí. Inauguração para agosto, né? Agosto desse ano, hein, Gabs? Agosto de Deus, não, agosto mesmo. É isso aí, rapaz. Agosto desse ano, hein? Então é isso, ó. Ó, agosto, então, a galera do Galão da Massa aí pode estar conhecendo a sua casa, né? A Casa do Galão. Que beleza. É isso mesmo. Lá no bairro Califórnia, em Belo Horizonte, Gabs. Muito bom, menina. Vamos falar de outro time mineiro? Qual seria esse, será? Há quem diga que é o maior de Minas. Jura? Ah, ah. Não fui eu que falei, Mari. Nem eu tô falando nada, eu só tô imaginando o infarto do Gabriel, do Daniel. Há pessoas que falam. Essa lenda. Vamos lá, então, Danielzinho, vamos falar aqui do Cruzeiro Cabuloso. É isso aí. Ó, com referência de ídolos do Cruzeiro e um contato decisivo para o acerto com o clube, o atacante Gilberto foi apresentado nesta quinta-feira pela Raposa. Ronaldo, hoje patrão, gestor do futebol cruzeirense, foi um dos ídolos de Gilberto no começo da carreira, ou no começo de carreira. Procurou se inspirar no fenômeno. Segundo o jogador, eu vi muitas vezes ele jogar. As decisões dele eram excepcionais. Ele sempre tomou decisões. A frieza para definição era o que eu mais olhava, o que eu mais admirava. A explosão, a infiltração, o movimento para sair da marcação. Quando ele pegava a bola e saía conduzindo na direção dos caras, todo mundo tremia. Eu gostava de ter isso. A influência dele é enorme. Eu queria ter mais das características dele, fechando aqui as aspas, para o nosso queridão. Obviamente, a presença de Ronaldo como gestor do Cruzeiro pesou na escolha de Gilberto, que tinha mais seis meses de contrato com o Awaz, mais um time dos Emirados Árabes. Mas acertou a rescisão e assinou com a Raposa até o fim de 2024. Ele vinha participando normalmente da pré-temporada do Awaz, mas poderá ponderar que precisará de um tempo para estrear. O atacante depende também da regularização do Bid. Gilberto tem 33 anos e chega para ser o homem gol do Cruzeiro em 2023. Nos Emirados Árabes, em duas temporadas, ele fez 31 jogos e marcou 15 gols. Viu, Mari? Pois é, então está vindo para o Cruzeiro e está felizão de estar aí, ainda mais tendo o Ronaldo tão perto. A gente vê que ele é um grande fã do Ronaldo, conhece tudo e concordo com ele em número, gênero e grau. Quando o Ronaldão pegava a bola, olhava para o cara e falava, agora é você que vai tomar um drible. Não tem uma perninha que não tremeu ali não, viu, Gabs? Treme mesmo. Ronaldo é a explosão do Ronaldo, né? O poder de decisão, a calma na hora da finalização. Isso. O Ronaldo tinha tudo isso daí, né, cara? Sensacional. Pegava a bola, né? Quando tinha que driblar alguma coisa assim, não era esse jogadorzinho aí de hoje em dia. Os famosos jogadores Nutella. O biscoiteiro. O Nutella, né, que pega a bola, vai driblar e dribla para trás. Não, o Ronaldo pegava a bola e vai em direção ao gol. Se ele perder essa bola, foi rumo ao gol. Não era para trás, jogando de lado, não. Era sempre ir para frente, sempre avante, sempre mirando no gol. E isso que ele falou é muito importante. Nós falamos isso várias vezes no ano passado sobre o Atlético Mineiro, que faltava essa frieza na hora de fazer as finalizações. E isso daí, ele diferencia o grande jogador dos medianos, dos mais ou menos. Você ter aquela frieza meio segundo ali na hora que você está... Nossa, eu estou de frente ao gol, estou desesperado, quero fazer isso logo. Se você para meio segundo para pensar, às vezes você até tira o goleiro da jogada. Mas isso tem que ter sangue frio mesmo, viu? É verdade, viu, Mário? Essa calma aí, eu particularmente só vi no Ronaldo e no Romário, sabe? O Romário tinha um poder ali de... Tinha mesmo. De decisão, cara, na hora, que ele conseguia... Você achava que ele ia dar um passo a mais para chutar a bola e ele chutava de primeira, assim, já era. É verdade. E o Romário tinha uma coisa muito diferente do Ronaldo, porque o Romário não voltava para buscar bola. O Romário ficava lá na banheirinha, lá quietinho. Veio no meu pé, não tinha erro também. A gente viu isso na Copa de 94, o cara arrasou. Foi um dos melhores jogadores. Mas o Ronaldo, ele é aquele cara que ele ajuda, ele vai no meio de campo, ele volta. Então, querendo ou não, é um jogador que ocupa muito mais espaço no campo do que o que fica lá parado na frente, né? É isso aí, era um buchinho, um sabonete ali para o Romário, meu amigo. Caiu no pé do baixinho, aí peixe. Mas tinha que chegar lá. Aí peixe, é gol. Agora o Ronaldo, às vezes, ele tem umas jogadas dele lindas, que ele dispara do meio de campo ali, quase que entra com bola e tudo. Oiê, de volta, de volta no nosso Onda Esporte, o oferecimento Cogiu, materiais para construção e acabamento. Onda West Muito bem, Mari, estamos por aqui de volta com o nosso show da Onda foi antes, né? Agora o nosso Onda Esporte até a uma da tarde. É isso mesmo, Gabs. E sempre lembrando que nós estamos no oferecimento da Cogiu, materiais para construção e acabamento. É isso mesmo. Deixa eu falar para você do Vini Júnior contra o Atlético de Madrid. Vixe, com certeza. O jogão é Real Madrid e Atlético de Madrid. Sabia que isso é um grande clássico também? Aham. É, rapaz, quando... E bom para quem assiste, viu? Quando acontece, pega para capar mesmo. É verdade. Ó, Vinícius Júnior aproveitou a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid pelas quartas de final na Copa do Rei. Nesta quinta-feira, lançou uma provocação ao rival do Clube Merengue nas redes sociais. Só existe um Madrid, todos sabem, escreveu o Camisa 20, fazendo o uso de um coração branco, né, cor do real. Mais uma vez, a prévia do clássico madrilhenho foi cercada por ataques a Vinícius Júnior. Na madrugada desta quarta-feira, desta quarta para quinta-feira, um boneco pendurado pelo pescoço, simulando o enforcamento do atacante brasileiro, foi colocado aí uma ponte de Madrid. Junto a ele, foi estendida uma faixa com a frase, Madrid odeia o Real. É lema da torcida organizada do Atlético de Madrid. Dentro de campo, Vinícius Júnior foi bastante acionado, tendo entrado aí mais no jogo, mais do que a média, né, que o tempo passava. No fim, Vinícius Júnior foi condencorado aí com um belo gol aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. Vibrou muito diante da torcida do Real Madrid e não deixou de fazer a sua famosa dancinha, viu, Mari? Tá certo, tem que dançar mesmo, principalmente depois da Copa do Mundo, que ficaram enchendo o saco por causa das nossas dancinhas. É isso aí, eu tô falando desse grande clássico aí, como se fosse acontecer, né, agora nos próximos dias esse clássico. Mas não, já aconteceu, né? Então, aconteceu aí esse clássico e o Vinícius Júnior, mais uma vez, sempre acontece isso, né, o pessoal geralmente tem falado bastante das dancinhas e tudo mais. E o Vinícius Júnior falou, olha, eu vou dançar mesmo, porque eu sei dançar, eu sei fazer coreografia, então se eu fizer gol, vou lá comemorar. Eu ensaiei em casa. Eu ensaiei com a minha galera. É, pronto, fiz aula de lamba aeróbica pra vir aqui dançar pra vocês e não vai ver? Vai ver sim, mas olha, eu achei muito forte essa imagem do bonequinho dele pendurado. Muito forte, não é legal fazer isso com o jogador, né? Eu concordo com você, Mari. Muito forte mesmo, assim, uma brincadeira muito de mau gosto, né, Gabs? É muito perigoso esse tipo de coisa. É, tipo assim, a rivalidade, ela acontece, ela acontece, né? A torcida brinca ali e tudo, mas isso não passa de uma brincadeira entre um time e outro, entre um jogador. E a torcida, entre o jogador e outro time, isso acontece, isso é uma forma de brincar o futebol. Com certeza, né? E não podemos levar o negócio pra uma coisa mais séria, como fez aí a torcida do Atlético de Madrid, né? Pois é, né, gente? Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa no futebol, né, Gabs? Que era pra ser uma coisa, assim, um evento pra você sair com a sua família, levar os filhos, levar a esposa. E nós vemos tantas coisas acontecendo no futebol, mas a gente nunca aqui vai apoiar esse tipo de coisa. A gente sempre apoia a alegria, o futebol, como ele deve ser jogado mesmo. É isso aí, Mari. Muito bem, menina. Olha só, após a gente falar do Vínio Júnior aqui, e também do Atlético de Madrid, vamos falar dos brasileiros que venceram aí o aberto da Austrália? Vamos! Luísa, Stephanie e Rafa Matos abriram o caminho para que o clichê fosse subvertido. Na noite desta quinta-feira, os dois tenistas fizeram história no Australian Open e conquistaram o primeiro título de uma dupla totalmente brasileira em um Grand Slam. Em um duelo de gerações, conseguiram se impor diante dos experientes Sânia Mirza e Ronan Bopana e venceram a final de duplas mistas em dois sets a zero, parciais de 7 a 6 e 6 a 2. É o sexto título do Brasil em duplas mistas em Grand Slam. Bruno Soares, o Australian Open de 2016 e o US Open de 2012 e 2014, Marister Bueno, Roland Garros em 1960 e Thomas Conte, Roland Garros em 1975, também alcançaram o feito. Ao somar todas as conquistas em duplas, mistas masculinas e femininas, o Brasil agora tem 22 títulos de Grand Slam. Antes, porém, sempre numa parceria de brasileiro com o tenista de outro país. E dessa vez, nós conquistamos aí com dois brasileiros. Olha que orgulho, Gabs. Coisa linda. Bacana, né? O pessoal representando mesmo a gente, hein, Mari? É isso mesmo. O primeiro título de uma dupla totalmente brasileira. Então, a gente tem que parabenizar muito Luísa, Stephanie e Rafa Matos, porque abriram aí precedente para muitos outros brasileiros virem e conquistarem também. Pois é, o legal do esporte é porque pode jogar entre homem e mulher, fazer dupla ali, né? É, dupla mista. É, show de bola, cara, bacana. Muito bom. E olha, esse pessoal tem um fôlego, viu? Porque correr atrás de uma bolinha na quadra de tênis, ainda mais que é um jogo que não tem tempo definido. Ele dura até chegar na final da pontuação. Então, pode durar uma hora, pode durar três, pode durar cinco. Olha, tem que ter fôlego e disposição, viu, Gabs? É, mais um esporte que movimenta os músculos do corpo todo, né, Mari? Além da natação, né? É isso mesmo. A natação ainda tem um pouquinho melhor porque ela não tem impacto, né? O tênis tem bastante impacto, mas para um exercício aeróbico sensacional, porque você corre o tempo todo. É isso aí, muito bem. É isso, pessoal. As informações do esporte aqui na Onda Oeste mesmo, sempre de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia e meia. Tá afim de ficar sabendo informações como essas que a gente passou para você aqui hoje? Então, ó, se liga porque segunda-feira estaremos de volta aqui no mesmo horário e, claro, com essa audiência muito bacana e, claro, também com as informações esportivas. Rapidinho, vou mandar um abraço aqui para o Barrerito, que chegou por aqui correndo e mandou boa tarde para a gente. Uma ótima tarde para você. Aproveitando, Gabs, valeu pela companhia da semana toda. Muito obrigada. Valeu a todos vocês que mandaram aqui energias positivas, mandaram alô, mandaram coraçõezinhos, brincaram com a gente durante a semana toda. Valeu. Aproveitem o final de semana. É isso aí, menina. Valeu. Agradeço também pela companhia. E o final de semana está chegando aí. Aproveite bastante. Pega a dica. Quanto melhor o sábado, pior o domingo. E segunda-feira a gente se fala por aqui. E também amanhã, a partir das 11 da manhã, dentro do nosso palco da onda maravilhoso, com os maiores ídolos soltando a voz e você cantando junto. Mari, um grande abraço. Valeu, Gabs. Beijo para todos vocês. Vem aí o homem bom. Ele é fantástico. E hoje ele não está sozinho, não. É, ele veio acompanhado da Bebete. Ai, ai, ai. Vocês não ficam com ciúme, não, viu? Está chegando, estamos juntos. Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. A Onda Oeste está em torno.